É galera, chegou a hora da verdade, de colocar tudo aquilo que eu venho trazendo pra vocês aqui no canal, na teoria, agora vou trazer na prática né, todas as dicas que eu trago aqui pra vocês melhorarem a gameplay de vocês, pra vocês conseguirem subir para a primeira divisão, etc, 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 eu vou trazer agora a gameplay rumo ao acesso a primeira divisão, beleza pessoal? É uma gameplay completa aí, não vou fazer cortes, vou deixar aí com a narração inglesa pra vocês curtirem, tá? É uma gameplay muito bacana, muito interessante, então pessoal, vamos lá rumo à primeira divisão! 1 de Saka, Beckham E aqui é a chance de counter, uma boa bola, isso é um ótimo pick-out, bem cortado, real chance! E a seguida, sim! Poder ter sido alguém mais? Outro grande dia, outro grande jogo, outro grande gol! As for Steichol, did well the first time, nothing he can do about the follow-up! Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net! Big occasion, big goal, crucial lead! How important will this turn out to be? This is going to give them a lot more options now! Fiddles it through, well intercepted, and it certainly needed to be! Marquinhos gets the better of his opponents, and gets the ball! And it's Figo, he's come through and he's had a quick look inside! A real chance to break! Made out to the left flank, oh, he did so well to reach that! Bingo! And that's another throw! Well seen, saw that coming, Mbappe, Rashford, Xavi Alonso, receipts it in a good chance! Oh, denied, brilliantly! Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here! Tries to get it clear! Tries to get it clear! And now they can spring out a defence! In the back of the fits! Tries to get it! Be good! It's nice making a foray down the right! Bird guard! Pronto! Pronto! 6 de soot! Não é uma tentativa, só um longo prazo. Alexandre Arnaldo realmente pareceu como ele escolheu corretamente, e ainda nós rapidamente descobriremos que ele não. Um... 1 Missaka, e é o Beckham. Gets o passar pelo caminho... 1 cloro... Física, o guarda, parece muito como realmente que eles teriam serem por essa refuge no intervalo. Existe pro lado... Beckham, Great skill, that's nice Jody Kroos The ball is loose And the chase is on Reggie Beckham All driven towards the far post Alexander Arnold Tries to clear And it's half time here So there you have it A close sport Half a football But London still had its moments It ultimately produced just one goal It's more than a decent game up to now What do you think we're up to After 45 minutes A lead that's fully justified for me They've shown some excellent counter-attacking now So it's paying dividends Leading 1-0 at the break I'm not the duty in corporate I'm not the duty in corporate E a segunda parte está no caminho. O 1-0 pode ser bom, então eles podem ir ao lado da parte e ter mais jogadores atrás da bola, mas eles podem ir além disso. Eles podem até tentar despoilar isso aqui, e vamos ver. E eles podem ir ao lado da bola. E eles podem ir ao lado da bola. Eles estão no meio do lado. E eles estão no meio do lado. Eles estão no meio do lado agora. e ele simplesmente vai de fora e agora uma chance de pincel um papai 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 . 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 ...em taking this chance to turn to their benches. So that's two now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. Haaland. And that interception was most necessary. Now it's Mbappe. Gets away from his opponents. Great ball, and he's in here. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against the ball. Now the finish! Yes! And they are pulling clear here. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see this has been, obviously, work done on the training ground. He knew exactly where he wanted the ball. We got access to the first division, but then the video, the video, the video, the video, Logo no finalzinho do jogo ali, corrompeu o final da gravação Ainda bem que eu não perdi todo o vídeo, mas o final, ali o momento do acesso, né, da promoção Infelizmente o vídeo foi corrompido, perdi a parte final, mas tô aqui gravando pra vocês Como vocês podem ver aí, cheguei na primeira divisão, tudo certinho, não fiz nenhuma partida ainda O histórico ali tá zerado, vou vir aqui no meu plano de jogo, tá, pra vocês verem que realmente é o meu time Tá aí, ó, quem me acompanha aqui no canal já sabe que esse aqui é o meu time mesmo Deixa eu ir aqui, é, informação de usuário, aí tá, pessoal, ali, divisão atual, Breezy, tudo certinho Então é isso, galera, consegui colocar em prática tudo aquilo que eu vou trazendo pra vocês aqui no canal E realmente, pessoal, se colocar tudo aquilo em prática, o resultado é só esse Você consegue chegar na primeira divisão, sim, beleza? Se eu conseguir, você também consegue, galera, espero poder ter te motivado, te incentivado E nos vemos em um próximo vídeo, galera, até lá, valeu e fui!